Pessoal, vamos falar sobre o absurdo da decisão do Alexandre de Moraes, do Xandão Cabeça de Piroca, de multar o Daniel Silveira, vamos entender isso, e mais a confusão que está tendo lá com o STF, Executivo, Legislativo, enfim. Essas notícias foram sugeridas por Doutor Siri, Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se quiser pagar um cafezinho pra mim, tem um botãozinho de valeu aí embaixo, muito obrigado. Pois bem, olha que absurdo isso. O Moraes determinou uma multa de 405 mil reais a Daniel Silveira por falta de uso da tornozeleira eletrônica. Entenda, tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar preventiva, que foi colocada no Daniel Silveira supostamente pra ele não fugir enquanto estava em prisão domiciliar. A gente já falou sobre isso aqui, esse é o grande absurdo dessas ações do STF. O STF está agindo exatamente como o pessoal na ditadura, está abrindo inquérito e punindo as pessoas com medidas cautelares. O correto seria ele fazer a investigação, durante a investigação, se realmente houver a possibilidade do réu fugir, ou do réu atrapalhar a investigação, destruir provas, esse tipo de coisa. É pra isso que servem as medidas cautelares durante a fase inquisitorial. Elas devem ser usadas com muita cautela, só caso realmente o réu esteja fazendo alguma coisa muito ruim. Mas não é isso que fazem os ditadores, eles abrem o inquérito e ficam usando as medidas cautelares para punir a pessoa, prender, usar tornozeleira, multar e não sei o que lá. Em tese, essa fase inquisitorial acaba quando é feita a denúncia. E daí, no caso do Daniel Silveira, já foi feita a denúncia, já foi feito o julgamento, já foi condenado, e agora o Alexandre de Moraes está revivendo medidas cautelares no final do processo. Cara, isso é de um absurdo tamanho, uma coisa tão sem lógica dentro do direito penal brasileiro, que não tem o que dizer, o cara está realmente agindo como um agressor, como um ditador, impondo a vontade dele. Está chateadinho porque o cara vai sair livre, porque Bolsonaro deu um indulto pra ele. É o que eu falei pra vocês, no momento que esse negócio sai da fase inquisitorial e entra na fase processual, a coisa muda de figura. Esse processo, essa condenação do Daniel Silveira lá no STF, bem ou mal, seguiu esse caminho. Ele foi pra fase processual, ele teve direito à ampla defesa, ao contraditório, coisa e tal. Isso, ao mesmo tempo, deveria acabar com as medidas cautelares. Por quê? Uma vez que você já está julgando o cara, você já colheu as provas, você já tem as evidências. O cara já está ali. Então não tem mais como o cara se evadir do processo judicial. Não há mais sentido haver medidas cautelares nesse sentido. Então não tem lógica nenhuma. Agora que o cara já foi condenado, ele obriga ele de novo a usar a tornozeleira e não sei o que lá. Ok, ele pode alegar que ainda não houve o trânsito em julgado do processo, e que talvez ele pudesse fugir nesse meio tempo. Mas é um absurdo completo, porque a gente já sabe que vai ter já o indulto dele, ele não vai ser preso de qualquer forma. Não há nada que justifique ele usar a tornozeleira eletrônica que não seja a pura e simples birra, vontade política de atacar um adversário político. O Alexandre de Moraes está saindo do caminho mesmo. O cara está indo além de... já saiu das quatro linhas da Constituição, já saiu do estádio, já pegou o ônibus, já está lá na outra cidade, já no que tange a você fugir das quatro linhas da Constituição que o pessoal fala. É um absurdo completo esse tipo de coisa. Então, é verdade, ele fala aqui na decisão de que o indulto não se refere a medidas cautelares, e de fato, como eu sempre deixei claro, o indulto é algo que se aplica à pena, a pena é aquilo que vai depois que você foi condenado, então a medida cautelar é diferente. A medida cautelar é uma medida preliminar que é usada contra um acusado para evitar que ele destrua provas, para evitar que ele fuja do país, para evitar um monte de coisas. Então, não é a mesma coisa, não tem indulto para medida cautelar, não existe isso, mas o fato é o seguinte, se o processo chegou na fase processual, não tem mais sentido esse rigor todo. Isso aqui só se explica mesmo por birra, por política. Enfim, ele está dizendo aqui que o indulto não abrange medidas cautelares. De fato, não abrange. Mas, cara, não tem lógica nenhuma, porque a condenação já aconteceu. Que coisa é essa? Enfim, um absurdo completo essa decisão, mas que não está sozinha no mundo. Ela está numa briga que está acontecendo entre a STF, Bolsonaro e coisa e tal. Parece que estão querendo, a gente já tinha falado sobre isso, que eles estão querendo, vão até aceitar o cara não ir para a cadeia, mas que ele não vai poder ser eleito, porque eles sabem que se ele for candidato aqui no Rio, ele ganha o Senado brincando aqui no Rio. E eu não duvido que isso acabe sendo um acordo do governo também, de aceitar essa condição, porque, como eu já disse para vocês, o Romário é, em tese, o candidato ao Senado do presidente Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Eu não gosto do Romário. Gosto do Romário como jogador de futebol. Ajudou muito o meu Vascão. Mas, como político, não vejo nada demais nele. Então, eu gostaria de votar no Daniel Silveira. Votaria nele, porque ele tem a principal característica que eu busco no meu voto a senador, que é alguém disposto a peitar o STF. O STF está saindo da linha já há muito tempo. Alguém precisa botar freio nesse tipo de coisa. Se você não tiver freios e contrapesos nesse negócio de democracia, essa coisa vira uma ditadura. Isso não pode acontecer. Claramente, é o STF que está saindo da linha. Então, no Romário eu não vou votar de jeito nenhum. Se o Daniel Silveira não for candidato, eu vou escolher outra pessoa. O Romário, zero chance de eu votar nele. Então, mas parece que Bolsonaro vai aceitar esse tipo de coisa. Pode ser que aceite esse tipo de coisa. O STF tem feito outras brigas aqui. Tem a questão da escolha do ministro do TSE. Vai ter um ministro do TSE que vai ser escolhido agora. Agora, ele é escolhido pelo Bolsonaro, mas é escolhido de uma lista tríplice que é preparada pelo STF. E aí, adivinha? Vamos botar três esquerdistas, ferrenho, defensor do Lula. O cara que votou a favor da candidatura do Lula lá atrás, em 2018, quando ele estava preso. Mas o cara votou que ele poderia concorrer à eleição. Enfim, vão ser três do pior tipo. Bolsonaro vai ter que escolher ali. Vai ser engraçado isso. Enfim, é uma briga. Estão brigando com o Bolsonaro. Ah, exigiu o relatório da polícia, que não sei o que é lá, sobre o material do inquérito. O que é uma besteira, todo mundo sabe que não tem nada ali. O inquérito não era sigiloso quando o Bolsonaro publicou e deu publicidade a ele. Então, enfim, mas é aquele negócio. É briga. Carmen Lúcia derrubou um monte de portaria que anulava a anistia, de novo. Aquilo que a gente já falou. Aonde que está na Constituição esse tipo de coisa? Não está em lugar nenhum. Mas ela achou que não é que não, que não pode, não sei o que lá. Enfim, está tendo essa briga toda. Mas já começa a ter a questão dessa resolução. Primeiro tem aqui o Bolsonaro se reunindo com o alto comando do Exército. Lembra, Bolsonaro está agindo aqui como um bombeiro. O grosso da briga é Exército e STF. Então, Bolsonaro está agindo como um bombeiro nessa história aqui. O Flávio está se reunindo com o Gilmar Mendes. O Pacheco está conversando com o Fux. Aí parece que o ministro da Defesa vai se reunir com o Fux e com o Pacheco agora. É o que acontece nesse negócio, cara. O governo, esse pessoal lá em cima, você pode achar que eles estão brigando pra caramba. Não, todo mundo se fala ali. Todo mundo é amiguinho ali, coisa e tal. E está tentando conter esse troço todo aí para não dar muito problema. Vamos ver qual vai ser o acordo que vai sair. Eu não duvido nada que seja exatamente esse daqui. O governo vai ceder na questão da inelegibilidade do Daniel Silveira. Em troca da pena, o Xandão vai tirar essas coisas todas aqui no final das contas. Eu espero. Ou pelo menos não vai pra cadeia o cara. E em troca disso, o cara fica inelegível para essa eleição desse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Não é o que eu quero, tá? De longe disso. Não estou dizendo que eu quero isso, não. Eu quero que ele seja candidato. Eu quero votar no cara. O que eu estou dizendo é que me parece, pelo andar da carruagem da negociação aqui, do falatório lá em Brasília, que está se negociando alguma solução nesse sentido. Eu quero que ele seja candidato.